Fiquem agora com o Fábio Porte e a música Itupé Valinda Cascada Música Terra dos meus encantos Dos grandes cafezais E as lindas maritacas Cantam trazendo a paz É de manhã bem cedo Onde passava o trem Hoje caminha o gado Pessoas vão e vêm Nos braços da viola Os dedos vão tocar As lindas melodias Feitas pra encantar As lindas melodias Feitas pra encantar Quanta saudade Tantas belezas Tantas belezas Quem te conhece Não quer te deixar Quanta saudade Tantas belezas Tantas belezas Têm pra cantar Linda cascata Quem te conhece não quer te deixar Seus belos casarões Cercados de água e flor Guardam recordações De um tempo com mais amor Foi musa inspiradora De quadros e canções Pois essa terra forte Guarda nos corações E tá pouco contente Forte trabalhador Sempre com olhar pra frente Sem perder o seu valor Sempre com olhar pra frente Sem perder o seu valor Quanta saudade Tantas belezas tenho pra contar Linda cascata Quem te conhece não quer te deixar Quanta saudade Tantas belezas tenho pra contar Linda cascata Vamos ouvir agora uma música do mais novo CD de Wilson Teixeira A música Galega Alô ouvintes da Rádio Sudeste Eu sou Wilson Teixeira E também estou na estrada Entre o campo e a cidade Galega Galega Antes que o dia amanheça Revelando a sua beleza Eu quero ser o teu cobertor Que aqueça Todos os sonhos guardados Dentro dos teus olhos claros Duas esferas de sol e calor Pequena Pequena Fruto escolhido do acaso A ferro e fogo marcado Dentro do meu coração Entenda Quando se perde o juízo Todo calor é bem-vindo Sou trovador procurando A terceira margem do rio Galega Antes que o dia amanheça Revelando a sua beleza Eu quero ser o teu cobertor Que aqueça Todos os sonhos guardados Dentro dos teus olhos claros Duas esferas de sol e calor Pequena Fruto escolhido do acaso A ferro e fogo marcado Dentro do meu coração Entenda Quando se perde o juízo Todo calor é bem-vindo Sou trovador procurando A terceira margem do rio Não desacredite no amor Apenas ame diferente Há que se inventar Um jeito novo de viver Liberdade caça-jeito Fiel à sua lei de cada instante Solitário viajante Como um rio no seu leito Mesmo sem rosa dos ventos Segue sem olhar pra trás 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 24 horas No ar com você Fiquem agora com o cantor Fábio Porte E a música Aonde Vai Linda Morena Aonde Vai Minha Linda Morena Seu corpo todo eu quero beijar O sol entrando pela fresta da janela E o barulho da tramela me fez acordar O sol entrando pela fresta da janela E o barulho da tramela me fez acordar Linda Morena não me deixe agora O seu perfume ainda está no ar Naquela noite que eu te vi faceira Pulando fogueira em noite de luar Fiquei sonhando com os seus carinhos Te procurando em todos os arraia Eu te encontrei na festa do divino Me senti menino Me senti menino ao te perguntar Eu te encontrei na festa do divino Me senti menino ao te perguntar Oi Morena que confunde a gente Oh pequena vem me namorar Que eu te coloco no vestido branco E juro aos pés do santo sempre te amar Oi Morena que confunde a gente Oh pequena vem me namorar Que eu te coloco no vestido branco E juro aos pés do santo sempre te amar Aonde vai minha linda morena Espere ao menos o galo cantar Demorei tanto pra te ter aqui do lado E o meu peito tá cansado de tanto esperar Demorei tanto pra te ter aqui do lado E o meu peito tá cansado de tanto esperar A sua alma é como um passarinho Batendo as asas pra qualquer lugar Mas acredite que com meu carinho Construí um ninho pra você ficar E se você me der o seu amor Eu te prometo nunca te deixar Todas as noites de luar Eu canto o chote com o nosso amor de morte Pra você dançar Todas as noites de luar Eu canto o chote com o nosso amor de morte Pra você dançar Oi Morena que confunde a gente Oh pequena vem me namorar Não te prometo um castelo inteiro Mas te dou ligeiro um canto pra morar Oi Morena que confunde a gente Oh pequena vem me namorar Eu te coloco no vestido branco E juro aos pés do santo sempre te amar Que eu te coloco no vestido branco E juro aos pés do santo sempre te amar Que eu te coloco no vestido branco Que eu te coloco no vestido branco E juro aos pés do santo sempre te amar 24 horas no ar com você E a estrada da vida Cheia de curvas Cheia de retas Independente do ponto de partida Ela é feita para todos E tem um destino Nela os atalhos não são bem vindos E o que importa mesmo É entender a mensagem de quem nos guia O caminho pode ser difícil Muitas vezes até incerto Mas aquele que criou a estrada Também guia os viajantes Por isso ele alerta Indica E avisa Quão perto estamos do destino final Mas se você se distrair E perceber que errou o caminho Pegar o retorno É sempre a melhor opção Música Nas manhãs do sul do mundo Com o cantor Wilson Teixeira Do mais novo trabalho dele Você é de casa aberta Vou fugir dessa metrópole A libertação Música E seguir algum caminho Que me leve ao sul Música E nas manhãs do sul do mundo Por entre campos Estradas e rios Semear meu canto Em campos de cereais Pode ser um sonho novo Pode ser um sonho novo Mas eu vou achar Em algum lugar dessa federação Alguma substância estranha Que substitua a dor no coração E mate essa vontade De voltar De voltar Música Música Eu vou fugir dessa metrópole A libertação Música Música E seguir algum caminho Em algum lugar dessa federação Música Alguma substância estranha Que substitua a dor no coração E mate essa vontade De voltar De voltar De voltar Rádio Sudeste Entre o campo e a cidade O caminho é livre pra você 100% mais qualidade no ar Agora vamos anunciar pra você A grade diária de programação Da Rádio Sudeste Temos o programa Lembranças da Meia-Noite Exatamente às 0 horas Temos o Crônicas e Canções Às 2 da madrugada E às 8 da noite Temos o programa Fim da Madrugada Que inicia às 4 horas O programa Manhã Bonita Com início às 6 horas O programa Madrigal Regional Entre o campo e a cidade Temos às 7 da manhã Às 5 da tarde E às 10 da noite O Companhia Animada Inicia às 8 da manhã E também às 2 da tarde O programa Madrigal Regional Vital VIP Você acompanha A partir das 10 da manhã O Resgate Musical A partir de meio-dia E também às 4 da tarde Programa Varandas e Regresso A partir das 6 da noite Programa Lembranças Eternas Às 9 da noite Aqui você tem todo o sucesso Numa só rádio 24 horas Rádio Sudeste Com programações que busca Combinar com cada momento Na sua companhia Até a hora em que você quiser Oh Você tem todo o sucesso Você tem todo o sucesso